É rapaziadinha do canal, hoje o dia rendeu até mais ou menos, todas as dificuldades, ainda consegui ajeitar aí ó, botei as duas tábuas no lugar, agora eu tô arrumando aqui que deu uma diferencinha, tem que abrir mais o rasgo, porque quando eu fiz essa aqui, eu fiz pela mesma medida da parte de cima, certo? Então esses cortes aqui, esses espaços aqui desse caibo, estão com o mesmo dali de cima, o mesmo espaço dali, só que o que acontece? Embaixo talvez dê uma diferencinha, na hora de furar, de colocar as longarinas no lugar, talvez você pôr um pouco mais aberto, pôr um pouquinho mais fechado, ela não é, não é fixa né? Tipo, como eu fiz desde o começo, se ela já tivesse pronta e eu atravesso de um lugar tal, longarina no lugar e eu fosse fazer, aí eu ia fazer, eu ia ter a medida certa, mas eu fiz embaixo, eu calculei mais ou menos 72 que ia dar embaixo e fiz em cima e fiz esse de cima, esse daqui pelo de cima, só que o que acontece? Na hora de colocar a longarina embaixo, eu deixei um pouquinho aqui, mas ficou com 71, entendeu? Porque a diferença foi pouca, ó, deu aqui, um pouquinho mais de meio aqui e o meio ali é um centímetro, dá uma diferença de um centímetro, da parte de cima para a parte de baixo, aí tem que arrumar, eu tive que tirar aqui, entendeu? Mas aí já coloca ali agora também, já vou cortar, já vou colocar, é meio complicado sem ferramenta, né? A maquita é com o disquinho pequeno, daí tive que ter que abrir o resto na serrinha para tirar, mas tá indo, graças a Deus vou falar uma coisa para vocês, estou trabalhando muito mais tranquilo, cabeça fresca, sabe? Sem passar nervoso, fazendo as coisas do meu jeito, da forma que eu posso, entendeu? Tipo assim, eu quero fazer de um jeito e eu faço o que eu posso fazer daquele jeito, se não dá, eu faço de outro jeito, mas da forma que eu posso, na tranquilidade e na paz, que não tem dinheiro que paga no mundo, entendeu? Aí eu consegui ajeitar aquilo ali hoje, peguei essas duas tábuas, como eu mostrei para vocês no vídeo passado, pensa numa madeira dura, 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 põe as duas do chão, ó, finalizei o chão, aí ó, tão juntinho, nem precisa de encaixe, ficou filé, aí acho engraçado assim, quem vê, né? Uma tábua véia dessa, mas que eu não mostrei no vídeo passado, essa tábua aqui vai, vai, essa daqui vai acabar, essa eu vou repor de novo, trocar essa parte, ainda vou usar essa daqui de novo, porque se criar um cerne, você não tá entendendo não, pensa numa madeira, tá feia assim por fora, mas tá podre só capinha, se você passar uma praina nela, você praina ela uma vez, fica um vidro, fica um vidro, um vidro, pensa numa madeira fudida, aí hoje rendeu, consegui pôr as tábuas, consegui pôr essas duas tábuas aqui, que eu mostrei para vocês no vídeo passado, coloquei o corote no lugar, coloquei o corote, coloquei as correntinhas do para-lampo, do para-barro, para-barro ali para frente, deu bom para caramba hoje, graças a Deus, e é o que eu falo, o negócio é trabalhar, o negócio é correria, às vezes a gente tendo tranquilidade, a gente consegue fazer muito mais serviço do que, tendo tranquilidade com um alicate, um arame, o cara consegue fazer muito mais serviço do que, o cara ter tudo as ferramentas, mas não conseguir trabalhar, não ter como fazer as coisas, não ter tranquilidade para trabalhar, graças a Deus tá rendendo, amanhã, a intenção minha amanhã é cortar esse aqui, vou cortar esse skybo, cortar essa juntinha aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, cortar essa juntinha aqui, vou cortar aqui, vou tirar isso que for, e vou fazer diferente, vou pôr uma tampa de pé, vou fazer com a chapinha, você põe uma chapa e um pininho para encaixar ali dentro, aí você fura diferente, põe com o parafuso, amanhã eu mostro para vocês certinho, no próximo vídeo eu mostro certinho, como é que vai ficar, vou pôr essas tampas, vou ter que alongar, dar uma ponta, que elas são mais curtas, né, elas são mais curtas um pouco, é igual ali, ó, aqui faltou um centímetro cada lado, depois eu vejo como é que eu faço, agora a princípio não dá, tá vendo lá, ela tem que vir aqui na beiradinha, já tava faltando um centímetro cada lado, mas agora para mexer com a lenha, ou mexer com qualquer coisa, não vai interferir em nada, o problema é na hora de fazer a safra, porque quando chegar o soja aqui, daí fica essa fresta, o que eu vou fazer, eu tô pensando em colocar uma, por fora aqui, uma tábua aqui, ó, uma tabuinha aqui, daqui aqui, maiorzinho, um pouco parafusado nessa, fica bonitinho e resolve o problema, na traseira vai ter que fazer a mesma coisa, tanto no comprimento, quanto na largura também, mas é de boa, conforme for chegar na hora, eu vou mostrando para vocês aí, beleza?